Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 296 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebelo como sempre abrindo alas e vamos falar hoje sobre o peso pena, que estava um marasmo, você tinha o Alexander Volcanowski, o Max Holloway, sozinhos, sem serem incomodados e agora do nada vem todo mundo, vem uma galera, uma trupe de lutadores top de linha, concorrer com eles, tem muitos nomes chegando aí interessantes que podem desestabilizar a briga pelo poder, já no início de 2022 a gente vai debater como a categoria até 66kg do UFC vai pegar fogo nos próximos meses e vamos debater esse assunto hoje com o time desfalcado, porque acreditem se quiser, André está de férias novamente, tirou mais um tempo do trabalho, parece que está nos Alpes suíços ou ali nas vinícolas francesas, mas é algum lugar muito caro e muito chique, o ponto é que não está trabalhando de novo, impressionante essa pegada, mas enfim, cada um cada um, temos ele aqui, o Lucas Carrano que não está muito longe também, mais um fim de semana de folga, não trabalhou, ficou com os pés para o alto, enchendo a cara de quitutes enquanto o Mulambo aqui trabalhava, né? É mais ou menos boa tarde para você, Carrano. Olha, mais ou menos boa tarde para você também, Renato, mas eu expus seu plano maligno, né? Com antecedência, a minha tranquilidade e paz de espírito nesse momento, você deve justamente ao fato de que quando você arquitetou seu plano maléfico, né? Igual o Dr. Evil lá do Austin Powers, ficou coçando as mãos ali, falando one billion dollars, você estava pensando que, olha, esse fim de semana no evento é cedo, eu não vou precisar ficar acordado até de madrugada, foda-se, vou falar com o Carrano assim, pega a folga de novo aí e eu não faço. E aí chega hoje e eu acabo sendo a vítima de acusações injustas dessa forma. Eu fico feliz que eu já falei isso com antecedência, não estou aqui só rebatendo. E aí semana que vem, estou normalmente trabalhando, estamos aí também e o André tem me ensinado muito, Renato, sobre o mundo das férias, que era um negócio que eu não sabia que era possível. Então graças ao André, eu tenho aprendido que a gente pode sim não trabalhar em determinadas ocasiões, eu agradeço ele por isso. Olha, Carrano, eu não confirmo esse plano que você acabou de citar, eu não confirmo que você vai ter que trabalhar por coincidência absoluta nas próximas sete semanas seguidas, mas é muito impressionante aí que o André passa, né? Que fase, que vida, que maravilha, né, Carrano? Eu fico feliz que alguém entre nós, Renato, tenha chegado num nível de bem-sucedimento, eu não sou um neologista, não invento até uma palavra aqui agora, mas sabe, seja bem-sucedido ao ponto de fazer isso, falar assim, cara, eu trabalho quando eu quero, entendeu? Ligar para o André, eu fiquei sabendo que inclusive nesse evento que ele estava na escala, né, ia fazer, acabou que não fez não, mas ele estava na escala, e ele chegou e falou assim com o pessoal, olha, esse evento está começando muito cedo, uma hora da tarde, eu ainda quero estar almoçando com o Léo, vocês podem, por favor, começar às três da tarde? O UFC cancelou duas lutas e o evento começou às três porque ele queria. Esse é o nível de poderosidade do homem. Temos inveja, Carrano? Sim. Não muito. Sim. Eu tenho, mas enfim. Mas vamos debater aqui, meu querido Carrano, porque as coisas mudaram, né? Primeiro temos o Rasbula versão Ressler, Henry Cerrudo, de volta. E, Carrano, qual é a grande diferença? Porque ele vem falando que vai voltar sempre que luta um peso mosca, um peso galo ou um peso pena. Qual foi a grande diferença? Tem duas grandes diferenças dessa vez, até citei no Fala Membro de ontem. A primeira delas, as duas têm a ver com ações. A primeira delas é que ele está treinando, de fato. Ele fez o camp com o Elisang, né? O Elisang vai lutar com a Rosa na Marrunas e se preparou no Arizona, na academia do Henry Cerrudo. E ele também vai fazer o camp do Davidson Figueiredo. O Davidson Figueiredo vai lá para o Arizona e vai treinar com o Eric Albarracin e com o Cerrudo para a trilogia com o Brando Moreno. Então, o cara não está só mais com o pé no ar, o peso está baixando, está entrando em forma e está ali treinando com lutadores de elite. Não só sendo o co-host do podcast do Mike Tyson. Esse é o ponto número um. E o ponto número dois e mais importante, né? O grande passo adiante que ele deu foi entrar na lista de testes da usada. Ele voltou, né? Porque quando você se aposenta, quando você declara que está aposentado, a usada para de testar. Então, você pode ali usar medicamento, qualquer tipo de coisa que você não poderia se você fosse um lutador em atividade. Até se dopar, se você quiser. Você não está socando a cabeça de ninguém. Mas como ele anunciou o retorno, ele vai voltar a ser testado para a usada e ele não faria isso se ele não tivesse intenção de lutar, né? Tem aí um período de quatro meses até ele ter uma luta anunciada. Está na cara que, né? O motivo, deu a coceira, lutador luta, né? Está com vontade de sentir adrenalina, de se testar de novo ou a grana acabou? O motivo certinho a gente não sabe, mas está tudo indicando que em 2022 a gente terá o Henrique Serrudo de volta no Cade, né, Carrano? Ah, sim. Com certeza, né? Eu falei na resenha a duas semanas também sobre o assunto um pouco. Eu acho que você foi preciso, assim, na descrição. O cenário está muito favorável para isso, né? A gente tem visto movimentações e é aquela questão, né? É algo diferente ali também para ele. Há uma motivação. O que é de motivação? Acho que do ponto de vista pessoal também, assim, mais individual do atleta, tem mais motivação do que em outras circunstâncias. O que eu acho que não vai ter, Renato, e aí não sei também qual a sua opinião, é vida fácil, né? Porque, assim, ok, ele fica brincando, chamando o Alexander Volkanovski de anão crescido, de não sei o quê, e tal, e tal. Mas, cara, se o Volkanovski já é uma rabeira tremenda e é, assim, pesadelo logístico lutar com esse cara, você tem uma variedade, acho que também é um ponto nosso aqui começar a falar sobre isso, uma variedade de estilos, de frames, né, de tamanhos, envergaduras e coisas do tipo nessa categoria, valências, para um cara tão pequeno quanto o Henrique Errudo, rapaz, vai ser fácil não, viu? É, Carrano, esse é o grande ponto, né? Porque se a gente olhar o campeão Alexander Volkanovski, que é um cara pequeno, é o 1,67m... Mas tem envergadura, né, cara? É engraçado isso. Ele tem uns bração enorme, né? Apesar de ser bem atarracadinho. É, o 1,67m muito menor do que eu, né? Isso é o primeiro ponto. Mas o Henrique, o Volkanovski ser um cara pequeno... Não atrai o Serrudo. O Serrudo é menor ainda, né? O Serrudo é um cara de 1,64m, se eu não me engano. Não sei se eu tô falando besteira. Dublê do Romário. Pois é, ele atrai o... O Romário é mais alto que o Volkanovski. O Romário, eu acho que tem 1,68m, se eu não me engano. Mas, enfim... Além do Volkanovski ser um cara compatível com o Serrudo pelo tamanho... Não sei se tem... Se tem outro... Pô, o Max Holloway é gigante. Tem o braço de T-Rex, né? Mas, por exemplo, olhando pra trás, um Pantera... Se o Pantera vence o Max Holloway... Os Giga Shikadzi, o Arnold Allen, esses caras... Os Habits Magomed Sharipov se voltar no meio do ano que vem, da lesão... E desse período aí de baixa emocional... São todos caras de 1,80m ou mais. Não dá pro Serrudo, com todo o respeito, né? Apesar de ser o mais alto nível de competição que a gente pode achar... O CCC... Cara, as categorias de peso existem por motivos, né? E esse é o grande ponto que eu acho que o Dana White deve embarreirar isso. Porque, por mais que Serrudo versus Volkanovski seja uma luta grande... Maior do que Volkanovski e qualquer outro nessa categoria... Possivelmente, né? Até porque o Max Holloway e Volkanovski é uma coisa muito repetida... Eu acho que é one and done. É uma daquelas que vai ser só uma... O Serrudo não vai defender o cinturão se vencer... Se perder, ele não vai tentar escalar de novo essa categoria... Porque não é compatível com o frame dele. O Serrudo, ele não é grande em relação a frame... Nem no peso galo. O Peter Rian... Pô, o Corey Sanhegan... Então, nem se fala... O Aljamão e o Sterling são todos caras maiores do que o Henry Serrudo. Eu acho que essa experiência do Dana White... Com o Jorge Sampierre, que ele não gostou... Achou que foi passado pra trás, enganado e tal... Não vai bater. Não vai bater. Ainda mais porque existem alternativas, né? Não é como se o Volkanovski estivesse absolutamente ao Léo. Pode ser que o Henry Serrudo treine, volte a ser testado... E volte como peso galo. Tem uma brecha aí com o Ian, o Sanhegan... O Ian vai pegar o Aljamão e Sterling, o vencedor disso tudo... Dá os quatro meses aí, talvez, do Henry Serrudo ser testado. Existe essa possibilidade, né? É, pode ser. Às vezes, até uma alternativa em caso de derrota, né? O departamento jurídico, com certeza, está trabalhando bastante... Pra tentar proteger a organização nesse sentido. E aí, pode ser uma solução fazer o quê? Pegar ele... Vamos supor, se ele perder... Ele falar de cara, já deixar isso registrado em contrato e tal... Que a próxima nota dele seria com 61 quilos. É. E aí, além do Henry Serrudo... Henry Serrudo não é só o único grande motivo... Pelo qual teremos um chacoalhão nessa categoria. Eu não vou citar o Zabit Magomedes e a Aripói... Porque a gente não sabe, né? A cabeça é um lugar complicado... Teve a lesão também... Não sei se ele vai decidir voltar à carreira... Se ele vai ficar mais um tempo afastado... Ou se não vai voltar, né? Mas se voltar, é um cara ali que volta nas cabeças, né? Nunca perdeu no UFC. Mas, assim... Tem o vencedor de Max Holloway e aí, Rodrigues, o Pantera. Eu acho, assim... Não sei se dá pra muito discordar que o Max Holloway é favoritíssimo, né? A luta no dia 13 de novembro... Acha que o Pantera pode aprontar alguma coisa com o Holloway... Depois da atuação do Holloway contra o Qatar ou, Carrano? Difícil, né? É... Poder aprontar, pode. Ele é um cara que mostrou que tem... Aquela cotovelada de baixo pra cima, doido? Exatamente. Ele é um cara que mostrou que tem resistência... E que consegue ter, às vezes, contundência em... Às vezes, em longas batalhas. O que pode ser muito importante. É numa luta contra o Max Holloway... Que é um cara de muito volume. Então, assim... Poder pode, mas eu também acho... Concordo que ele é, assim... Um grande azarão nessa luta. Eu ficaria surpreso, entendeu? Não é um caso que eu diria... Ah, se ele ganhar... Pode ser, pode ser pra qualquer lado. Não, eu ficaria surpreso se ele ganhasse. Não acho que é impossível, mas ficaria bem surpreso. É, então a gente teria... Nesse caso, a gente teria mais do mesmo, né? Se o Serrudo... Se o Dana White não der o terro shot pro Serrudo... E o Max Holloway é muito favorito contra o Pantera... É a Volkanovski e Holloway 3. No momento que, vamos falar a verdade... O Volkanovski tá com uma moral que ele não teve antes, né? Porque é um campeão que defendeu... Que conquistou o cinturão e defendeu em duas lutas bem contestáveis contra o Max Holloway. A primeira nem tanto, mas foi uma luta muito morna, né? Então, até porque não convenceu, ok? O nível do adversário que a gente tem que considerar... O Max Holloway não tinha tanto... O Volkanovski não tinha tanto crédito. Contra o Brian Ortega, eu acho que ele conquistou isso, né? Ele deu um amasso no número 2 do ranking. Um cara que é muito duro, que fez com o zumbi coreano. E agora eu acho que as pessoas estão olhando pro Volkanovski um pouco diferente. Ainda assim, repito, é o mesmo de sempre. O Brian Ortega, por ter perdido pros dois, né? Pro Holloway e pro Volkanovski de forma decisiva. Ainda o número 2 do ranking, mas... Tá fora da corrida. O zumbi coreano, pelo... A saraivada que ele levou do Brian Ortega, eu também não acho que vai causar muito impacto por agora. O número 5 já é o Calvin Catar. Exatamente aquele que foi patrolado pelo Max Holloway recentemente. A grande novidade aí, meu querido Carrano, é que o Calvin Catar, coitado, né? Que sacanagem, né? Não tem... O cara não tem... Não tem de dar face. Porra, que sacanagem, né? O cara acabou de pegar o Max Holloway, foi metralhado, né? Levou 7 mil golpes significativos. E vai pegar na próxima rodada o Giga Shikazi, né? Que é o cara que nocauteou o Edson Barbosa. Pro MMA, no papel, é o melhor striker dessa categoria. É um cara que foi finalista de GP do Glory. Que é muito grande também, pro peso pena, né? Um cara de 1,83m. Ele é maior do que o Calvin Catar, que tem 1,80m. Então, olha o tamanho dos galalaus que o Serrudo teria que bater de frente. E assim, de novo, o Calvin Catar é um boxer. O que ele vai fazer muito com o Shikazi, né? Complicado. Eu acho que tá sendo um cara que tá sendo programado e preparado pra disputar o cinturão. Dentre todos esses, principalmente o pessoal que tá vindo mais de trás, ele me parece o cara que tá mais sendo lapidado e com caminho, sabe? Construído pra chegar ao cinturão. Não sei se você concorda com isso. Cara, o caminho tá pronto, Carrano. Se você parar pra pensar, se ele vence o Calvin Catar no dia 15 de janeiro, né? Um Fight Night que vai ser em Las Vegas, ele passa a ser o número 5 do ranking. Ah, 5 não tá tão perto. Mas, repito, Brian Ortega e zumbi coreano estão fora da parada. O vencedor de Max Holloway versus Yair Rodrigues, provavelmente, será o próximo title shot. E o próximo é o quinto, que seria o Giga Shikazi em caso de vitória. Repito, o UFC alimentou ele com striker, né? Isso não é coincidência. Por exemplo, o Brian Ortega é uma luta pior pro Giga Shikazi. O zumbi coreano, que é um excelente grappler, também é uma luta pior pro Shikazi. Deram logo o Catar. Parece que tem um padrão aí, né? E o Shikazi, Carrano, vamos concordar, é uma luta ruim pra qualquer um. O Volkanovski, com 1,67m, pegar um striker superior a ele, de 1,83m, talvez a gente tenha que ver o Volkanovski virando grappler. O Max Holloway, que diz que tem o melhor boxe no MMA, e talvez tenha mesmo, é uma luta complicada. Porque é um cara maior, mais comprido do que ele, envergadura superior, e que tem um background maior do que ele. Apesar do Max Holloway também ser um kickboxer desde a infância, né? É uma luta muito equilibrada. De repente, pelo casamento, pelo perfil de lutadores, os Shikazi, como você disse. É um cara que tem pinta de ser campeão do mundo, ou não? Tem pinta de ser campeão, de pelo menos ter chances constantes, né? Acho que esse combo do estilo dele, esse background assustador, e o fato dele não parecer desacelerar também, né? Claro, isso aí é o trabalho do matchmaking, cara. Pra entender isso, assim, olhar pro trabalho do que era o Joe Silva, né? E hoje são o Maynard e o Sean Shelby. É isso que eles fazem, é tentar construir caminhos, tanto que criem narrativas tanto esportivas, quanto de promoção mesmo, pro cara. E me parece que é exatamente o que tá acontecendo com o Gigastikaz. E não para por aí não, Carrano. Porque, assim, se a gente estiver olhando pra um horizonte de um ano, de repente até o final do ano que vem, cara, Arnold Allen, número 6 do ranking, em inglês, de Suffolk. 27 anos, 17-1 no MMA, não perdeu no UFC, né? Quantas vitórias? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vitórias nessa categoria. É uma das maiores séries de invencibilidade no peso pena do UFC. Lá da TriStar, do Jorge Sampierre e do Fira Zahab. 27 anos. Ele tá também passando sem muita dificuldade. Gilbert Melendez, Nick Lentz e o Seudic Yusuf em sequência. E já é o número 6. É um cara que, se for casado com um zumbi coreano ou o Brian Ortega na próxima rodada e vencer, também chegou. O que você acha do Arnold Allen? Também é mais um excelente nome. Eu acho que a gente pode dividir em três prateleiras, sabe? Tem o pessoal que tá ali, Max Holloway, Brian Ortega e aí Rodrigues. Até o Calvin Catar. E aí, talvez, vale a pena puxar o Gigastikaz pra esse grupo, justamente por ele já estar casado com o Calvin Catar. Mas é essa prateleira que tá mais ali em cima, que tá, pô, a uma ou duas lutas dependendo da conjunção. O Arnold Allen, eu colocaria ele numa parte intermediária. E aí vai depender muito do que acontecer com o Gigastikaz. E você ainda tem um terceiro grupo que tá crescendo muito, que eu citaria aqui, o Ilia Topuria e o Movsar Evloev. Que estão também, assim, são dois caras que estão vindo muito forte. Já bateram seus desafios, assim, pra ver se era um material de top 15. E se provaram o material de top 15. E agora, provavelmente, vão começar a pegar o pessoal da meiuca ali. Bryce Mitchell, algum deles pode acabar com o Shane Burgos, o próprio Edson Barbosa, Dan Ig. E se vencerem, já já eles estão lá em cima. Então, assim, o Arnold Allen, eu acho que é um cara que deve acabar casado com alguém do top 10 que tá disponível. Pra ver se aí se ficar uma, duas, três lutas. Mas tá numa sequência fenomenal. É um cara que evoluiu muito. Ele chegou muito jovem, né, no UFC. E isso pode também... Acho que foi importante ele ter tido tempo pra poder se desenvolver. Sem sombra de dúvidas, tá ali. Mas eu abriria o olho também pro pessoal que tá vindo. O pelotão de trás ali também é bastante perigoso. Acho que até o fim de 2022, a gente tem aí o quê? Mais 14 meses, né? Que é a nossa projeção. Pode ser que um desses caras aí com duas, três vitórias chegue e já esteja lá batendo na porta também. É, exatamente. Batendo nessa tecla aí do pelotão, que ainda não tá tão perto, mas que em 2022 pode chegar, eu incluiria o Bryce Mitchell, o Thug Ness, né? Que é... Não é unidimensional, mas ele é grappler, né? Ele é... Não tem nenhuma vitória por nocaute no MMA e nove finalizações. 14-0, mas invicto, 27 anos, jovem. O metro 76, grande pra categoria, né? Sem cinco vitórias na divisão no UFC. Passou o perrengue contra o André Fili, principalmente na última rodada. E a gente, assim, né? Ele não é muito bom em pé, mas, porém, pode complicar, né? É um cara muito elástico, muito bom de finalização. É... Você tem o Soudic Yusuf, que perdeu pro Arnold Allen, mas é um... O nigeriano, né? Bate muito pesado. Também não dá pra... A gente fechar os olhos, né? Ele e o Bryce Mitchell é striker versus grappler, né? O casamento mais tradicional. E o querido... Topuria, né? Na verdade, os dois que eu acho... A rabeira do Top 15, os dois que eu boto mais fé é o Movissar, Evloev e o Ilia Topuria. O Ilia Topuria, falar dele um pouco antes, é a grande aposta do André. O André acha que esse cara vai ser campeão dessa categoria, não sei se no ano que vem, mas no ano seguinte, né? Ele é 11-0, 24 anos, muito jovem, espanhol, de Alicante. Ele nocauteou o Ryan Hall e o Damon Jackson em sequência, pega muito pesado e vem de um tal de Brave CF, Carrano. O que você me diz sobre o Ilia Topuria? É o matador. Ele tem condição de bater de frente com o pessoal Shikaze, Holloway, Pantera e tal ou ainda não tanto? Seria bom vê-lo, né? Testá-lo, ter um caminho preparado, assim, passo a passo pra poder subir. Mas é um cara que sempre me deixou muito impressionado, assim, desde quando chegou, sabe, pra lutar lá no Brave. A gente primeiro fez o trabalho de scout, acompanhou algumas lutas, conversou, pediu informação, conversou com o pessoal que tinha treinado já e todo mundo falava muito sobre o quão completo ele era, né? No sentido de, assim, as vitórias foram por nocaute, mas ele é um cara que vem de um camp que é muito focado em grappling. Ou seja, ele é um cara bom de luta agarrada que nocauteia quando precisa nocautear. Por exemplo, ele ganhou na última rodada do Ryan Hall, né? Que, porra, é um puta grappler, um cara que é 99,9% de chance que ele vai querer chegar lá e vai querer transformar aquilo ali numa luta de no-gi. E ele foi pra trocação, batendo, né? E é isso que ele fez de forma muito eficiente nocauteio do cara no primeiro round. Então, assim, tem uma variedade muito grande. Ele é georgiano, né, de origem. Então tem uma base também no wrestling ali muito boa. É um cara, eu acho um cara muito completo. Acho que talvez essa seja a maior vantagem que ele possa vir a ter, é explorar outros caminhos quando os adversários forem excepcionais numa área. E o Movsar Evloev pra terminar essa lista aí. Mesma coisa, né? Tem cinco vitórias no UFC, invicto no MMA, 15 a 0 e o Ressler russo, né? Ele era campeão do M1, né? Exatamente. Especialista na luta greco-romana, que também é um terror, né? Um pânico, né? Não é da escola do Daguestão, ele é, como se diz, um russo-eslavo, né? Ele é do centro. Mas, de novo, né? É aquele tipo de lutador que não pode fechar o olho, ele passou pelo Nick Lentz, que é um bom Ressler, o Rakim Dawudu também. E assim, por que eu tô puxando esse assunto? Porque você tem uma renovação muito forte aqui, né? Essa divisão, ela vai passar por uma... Talvez seja a divisão que passe por uma transformação maior de todas. Porque o Evloev tem 27 anos, o Arnold Allen tem 27 anos, o Thug Nash, o Bryce Mitchell tem 27 anos, o Topuri é 24, e o Sodica e o Suf, 28. Você tem um pelotão de 5, 6, 7 caras abaixo de 30, já no Top 15, chegando muito forte pra esse ano de 2022. Sempre lembrando que o Brian Ortegas, um bicoreano, o Calvin Catar, Josh Emmett, Dan Ig, o próprio Shane Burgos não morreram e o Edson Barbosa não morreram e nem estão jogando vôlei, né? Existe sempre a possibilidade de um deles aí ter a reviravolta do ano, encaixar duas, três ditórias e chegar nas cabeças de novo. Lembrem-se, MMA é muito mais imprevisível do que a gente gosta de pensar. Tem lesão, tem Covid, tem luta que cai, etc e tal. Às vezes, alguém entra aí pra tapar buraco e volta, né? Com certeza, cara. E assim, principalmente nesse caso, como esses nomes que você falou, são praticamente a metade que não vem numa sequência boa, ou não vem numa sequência de vitória, às vezes perdeu uma ou perdeu duas lutas seguidas, esses caras também, eles vão ter que necessariamente enfrentar esses outros que a gente falou que estavam na crescente. Então, se eles vencem, há uma certa transferência também ali de momento, né? Que empurra o cara de novo e bota ele no caminho pra frente, né? Isso aí também é inegável. O atleta, mesmo vindo de uma derrota e às vezes, o caso próprio do Brian Ortega, não vai lutar agora pelo cinturão. Mas eu não ficaria surpreso se, pô, em dezembro de 2022, a gente vê uma disputa de cinturão que envolve o Brian Ortega como desafiante de novo, entendeu? Não seria impossível. Vai que o Shikazi vira campeão e ele vence mais duas aí. Agora, a gente vai testar o grande potencial do Alexander Volcanoj. Já testou, né? Mas ele segue sendo um cara que não tem muita grife, né? Agora tem um pouco mais de respeito. Porém, um cara que ganhou de José Aldo, Max Holloway, Max Holloway, Brian Ortega, vai ter aí, provavelmente, uma lista de um pelotão de fuzilamento em 2022. Ele tá no auge, 33 anos, tem idade, capacidade de se defender, mas não vai ser fácil, né? Você imagina que ele pode pegar aí Holloway de novo, Giga Shikazi e, sei lá, um Zabit, um Arnold Allen, se ele fizer três lutas no ano, porra, se ele passa por tudo isso, repito, sendo o menor de todos esses caras, pode virar um lutador histórico, né? Não só em número de defesas de cinturão, mas de capacidade, né? Que o pessoal chega e não consegue resolver esse mistério. Ele é 23-1 no MMA. Ele só tem uma derrota que foi em 2013. Apesar de ser pequeno, ele também gera muitos problemas pros adversários. É difícil lutar com ele, né? E eu tava pensando aqui o seguinte, cara, que se ele ganhar, por exemplo, vamos supor, duas ou três lutas no ano que vem, eu lembro quando mudou muito a percepção do Aldo para o Max Holloway ser o maior peso-peno. E, obviamente, tem ainda debate, tem muita gente que mantém, mas, assim, o vento foi virando, sabe? Você percebeu o vento virar. E eu acho que, pensando aqui, cara, se ele chegar no final do ano que vem com esse cinturão ainda, pelo nível de desafio que ele vai ter pela frente, a gente pode estar vendo o vento virar de novo, né? Porque já o argumento, até pra quem quiser começar a debater agora, ele meio que já existe. Já dá pra você começar a discutir. Não vou dizer que você vai ganhar a sua discussão se você fizer isso, mas dá pra começar a discutir. Mas se ele seguir adicionando nomes aí, cara, não sei não, viu? Pode ser que a gente chegue aí pro final do ano que vem e o Volcanowski com esse cinturão ainda no peito e muita gente falar, olha, realmente, esse cara é o maior peso-peno de todos os tempos e é isso que você falou, vai ser um atleta histórico, o nome aí, o rol da fama do UFC, certamente, etc e tal. Imagina o seguinte, Brian, ou Alexander Volcanowski, 26-1, com vitórias extras sobre Henry Cerrudo, Max Holloway e Giga Shikadzi. Pô, pois é, exatamente, é bem por aí que eu tô dizendo, sabe? Ô, Carrano, você tá muito em cima do muro, imagine o cenário que Zabito Magomed e Charipov volta melhor do que nunca no início do ano, tá? Henry Cerrudo vai lutar no peso-pena e você tem aí o vencedor de, a gente já vai saber o vencedor de Max Holloway e Pantera, o Shikadzi tem com o Qatar também, quem será o campeão peso-pena no final de 2022 com todas as cartas na mesa? Cara, eu vou arriscar também, pra eu falar um negócio muito óbvio não seria legal, então eu vou de Giga Shikadzi, que na verdade é Giga Shikadzi, mas eu vou no Georgiano, acho que vai ter, as estrelas vão se alinhar pra ele aí, vamos ver, vamos ver, depois me cobrem, eu vou, botem isso aí, quem tiver com aquela função, me lembre em tanto tempo, aí bota aí, meu Réveillon de 2022 pra 2023, eu quero mensagem de vocês dizendo, Giga Shikadzi não é campeão e você é um idiota, feliz 2023. Cara, eu vou te falar, o meu pé, assim, eu acho Shikadzi também sinistro, o meu pé atrás é que o pessoal vai começar a virar wrestler com ele, e, quer dizer, Volcanovski tem uma pressão grande, bota pra baixo bem, lutador de hug, o Max Holloway não vai botar ninguém pra baixo, mas o Calvin Catar talvez vire wrestler também, não sei como ele se comportaria, porque as lutas com o Inzo e as derrotas dele foram exatamente com adversários que viraram wrestler, essa não é uma categoria muito povoada por gente com esse perfil, mas, vamos aguardar, né, enfim, eu pedi pro pessoal na aba comunidade, né, os membros do sexto round, responder essa exata mesma pergunta, quem será o campeão peso-pena no final de 2022, considerando todos esses nomes e tal, e aí vou ler algumas respostas aqui, Humberto Aprilli, todos vão chegar e todos vão ficar no caminho do Volca, completo e duro demais pra ser derrotado no curto prazo, o João Ferreira, seria digno de um Oscar do Pachequinho, citaram Charles do Bronx vindo de vitória sobre Dustin Puri e Conome e Gregor descer pros penas e nocautear o Volkanovski, essa possibilidade do Charles descer pro peso-pena é muito, muito pequena, mas você acha impossível, Carrano? Cara, não acho, ele falou sobre isso, né, ele teve uma entrevista se eu não me engano logo depois que ele conquistou o cinturão que ele falou que não tinha desistido ainda do cinturão dos penas, mas eu vou dizer o seguinte, assim, nessa problemática toda, eu colocaria apenas um empecilho maior que é o Charles fazer isso tão cedo quanto 2022, sabe, ele vai defender o cinturão pela primeira vez agora no fim desse ano, então, mesmo a gente assumindo que ele vai defender o cinturão e vai permanecer com ele, eu acho talvez um pouco cedo, a categoria dele é muito povoada, tem muitos desafios, então ele vai ter, sabe, vai estar bastante requisitado lá nos 70 quilos pra pensar em mexer os pauzinhos pra poder descer pros penas. O Arthur Faro, giga chicades e tem um nível de trocação diferenciado, acho que ninguém dos penas supera, se melhorar o chão fica complicado, aposto nele. E aqui, vale notar, Carano, que o pessoal em massa dizendo que o Volcanoski vai continuar campeão independente de qual seja o desafio. O pessoal acordou, né? O respeito voltou, como diria Eurico Miranda. Tá bem, tá bem respeitado, pelo menos assim, dentre as pessoas que acompanham um pouco mais o MMA, então ali, agora acho que isso aí foi um passo importante pra ele, né? Agora é tentar ganhar atração com o público médio, a galera que só ouve falar de MMA uma vez na vida ou tá na morte. E o Zabit, Carano, tá jogando handball? O que que aconteceu? Ele tá, cara, é complicado, né? Hoje, inclusive, se eu não me engano, é o dia mundial de alguma coisa, da saúde mental, né? Não tem uma parada assim, se eu não me engano, é isso mesmo, é 11 de outubro. O Zabit tem essa questão, eu acho que talvez seja até mais séria desse ponto de vista e é algo que tem sido discutido muito recentemente em atletas de alta performance, porque é isso, né, cara? A gente sabe a pressão que é o quão exigente é um esporte de alta performance e a competição e como isso tem se intensificado ao longo dos anos. Então, ele tá lidando com, teve lidando com a questão da lesão, tá passando também por esse problema, andou meio desanimado, falou que, pô, a pessoa ia se aposentar e tudo mais, chegou até meio que a anunciar, né, que tava se aposentando. Claro que não tá fora do barco, até falou que vai voltar agora, mas seria bom a gente ver um pouco mais, ter uma referência antes de necessariamente incluí-lo, até porque eu acho que é isso, ele tem outros assuntos mais urgentes pra lidar antes. O Gustavo Boscato dizendo, Volkanovski, o podcast do 6 round será discutindo se ele é o maior peso-pena de todos os tempos superando os feitos de José Aldo. É, pessoal, a gente tem que considerar, né, eu gosto muito de reforçar a discussão semântica, né, quem é o melhor peso-pena de todos os tempos é uma discussão, quem é o maior peso-pena de todos os tempos é outra discussão. A expressão o maior tem muito a ver com campeão e defesa de cinturão. O José Aldo tem 7, porque ele entrou no UFC já como campeão, né, porque ele era o campeão do WSC, o UFC incorporou, então a primeira luta dele já foi uma defesa de cinturão, né, Carl, não, eu tô maluco. Não, foi sim, foi sim. Foi isso, né? Aquela do Marco Almenic é aquela vez que ele ficou parecendo que ia nascer um alien, né, da testa dele. Isso, que foi no Canadá, foi Joao Sampaio 129, que foi um dos maiores públicos ao vivo, né, da história do UFC, e aí ele tem 7 defesas, o Volkanowski tem 2, né, pessoal. Então, assim, você pode dizer, o Volkanowski venceu Aldo, o Volkanowski pode argumentar nível de competição e tal, mas, né, 2 para 7 é longe, é a mesma coisa que falar que o Habib é maior do que o John Jones, por exemplo, é difícil, né, porque os números, eles jogam contra, mas, se ele encaixa um ano aí com 3, defesa e cinturão, aí a gente já está falando de 5, já está chegando muito perto, né, vamos aguardar. O Lucas Lopes, ouçam, Holloway será campeão até o final de 2022. O David Bispo, ele assume, né, meu coração diz Maxi Orelha Holloway, mas, e só importa o que meu coração diz. O Electro Storm, Movsar Evloev pelo Grappling que é de luta, mais um representante do clã na categoria. Ele não é do Daguestão, né, eu disse aqui, ele é um russo, o que é um russo eslavo, Carrano? Você que é craque da geopolítica, diferencia os russos eslavos dos russos do Daguestão e do Cáucaso, por favor. É, então, o termo eslavo, ele é um, ele pode querer falar tanto sobre, é, é um termo étnico ou linguístico, né, ele fala dos povos indo-europeus, olha só, é, que estão principalmente na Europa Central e Oriental, então, são os europeus mais do leste, da parte central ali da Europa e mais para o leste também, que seria ali, Rússia, né, mas essa parte do topo da Rússia, então ali, São Petersburgo, Moscou, eles seriam os eslavos, também sérvios, então é mais ou menos isso, quando fala do Daguestão, é um pessoal culturalmente que está mais ligado com a região da Europa Central, ali são muçulmanos, até as feições são um pouco diferentes também, e eslavo, ele, se eu não me engano, o Evoeve, ele é de uma região que é até perto do Cáucaso, mas não é lá, tem uma diferença assim, considerável, ainda mais a Rússia, né, cara, aquilo ali... É um território monstro, é um caldeirão, né, de culturas e de nacionalidades e etnias e tudo mais, é. O Fedor Emelianenko, por exemplo, é um russo eslavo, né, e o Habib é um russo do Cáucaso. Como é que chamou o nosso digníssimo lá, o Volkov também, um russo eslavo? Volkov, o Flavinho Bolado diz que é mais fácil engravidarem o Carrano do que tirarem o cinturão do Volca. Eu sou o Arnold Schwarzenegger, né? A maioria dizendo aqui, Volcanóis... Que vai me engravidar? Não é possível. Não, para. Não é possível. A maioria dizendo Volcanóis que o Lucas de Loreto diz Carlos Boi. Claro, claro. E o João Vitor Paz é o único que diz Henry Serrudo, ponto. Não dá também, assim, as evidências, a diferença de tamanho é muito grande, né? O Henry Serrudo é um hobbitzinho, né? Agora, não dá também pra dizer que um cara que é campeão, o campeão olímpico de wrestling estilo livre, que é um dos esportes mais difíceis do mundo, mais novo da história dos Estados Unidos na época, e um duplo campeão do UFC, peso mosca e peso galo, é carta fora do baralho. Agora, imagina a marra, Carrano. Ele ir de triple C pra C4 com vitórias sobre Dillashaw, Dominic Cruz, Demetrius Johnson e Alexander Volkanovski. Imagina a marra, o nojo. Você tava falando de C4, eu lembrei da bomba, né? A bomba plástica. É, mas é por isso. Não, então, e aí, cara, eu tô pensando nele, nas propagandas que ele vai fazer aqueles vídeos bem cringe mesmo, saca? E aí, tipo, explode, igual o MacGyver, aí dá uma explosão e ele sai C4 e vai se ir daí pra baixo, irmão. Mas, cara, tipo, zoação à parte, primeiro triplo campeão da história do UFC e medalha de ouro olímpico é embaçado, né? E, de novo, pode ser feito mais contra o Volkanovski, né? Que é tamanho compatível com o dele e ele tá quase que implorando, né? Pedindo o Dana White, tipo, pelo amor de Deus, me deixe fazer história. Vamos ver se ele consegue mexer no coraçãozinho do careca. E não é assim que convence o careca, né, o Carrano? Não é. Tem que mostrar o show me the money, como diria Jerry Maguire lá. Maravilha. Hello, you, Mike! I love you, Mike! You say something like this for me? And now I say you! I love you! See you some, boy! Vamos embalar essa edição do nosso podcast aqui, meu querido Carrano. Você teve off, não assistiu nada, não quer saber de MMA, me deixou aqui me lascando, mas temos ainda assim um abraço da cobrinha? Claro, porque aqui o compromisso é com o profissionalismo. Com o humor também, às vezes, com a galhofa, com a falta de compromisso, também o compromisso é, de vez em quando, mas também é com o profissionalismo. Então, meu abraço da cobrinha, na verdade, ele vai ser até um abraço da cobrinha que se tivéssemos numa rádio aí, a M, de manhã, começaria a tocar uma música no fundo, assim, bem romântica, pesada, que é quase que um apelo, um pedido, ao senhor Melvin Guilar, o assassino jovem, também conhecido como o assassino velho, que era o The Old Assassin, agora, que ele foi chamado... Tem um apelido que vem dos primórdios do podcast 6th Round, que hoje em dia é meio que impublicável, mas é o velho assassinado. Exatamente. E ele, assim, pô, cara, sabe, é aquele negócio, esse é um quadro, às vezes, a gente quer fazer ali um alívio cômico, falar alguma coisa, mas a situação dele está aí, está basicamente assim, cara, por favor, não faça mais isso, e comissões atléticas, não, sabe, façam algo por isso, o cara está vendo uma sequência, eu quero até conferir aqui quantas derrotas ele tem consecutivas. Eu fiz o vídeo do Bear Knuckle semana passada, foram nove, são nove derrotas no MMA. Nove no MMA, ah, então, pois é, são nove, ele está 32-22 na carreira como um todo, ele vem nesse momento de nove derrotas seguidas, incluindo aí, Bear Knuckle, tudo, sabe, cara, é muita coisa seguida, tem derrota para a De Sanya, os caras lutaram com o Musa em Salihove, com o Isaac Weilfleck, que é tipo, mil vezes maior que ele, não faz sumar, bicho, não está dando, ele tem tipo assim, é absurda a quantidade de dano, no final de semana faturou o rosto, pô, teve de fazer, sabe, e as derrotas, só no MMA foram 15 por nocaute, no box sem luvas, todas por nocaute, então assim, não dá, não dá, irmãozinho, vamos botar o pé no freio, vamos procurar, do que vida nenhuma, tem que se preservar um pouco, 38 anos de idade, já é o velho mesmo assassinado, não é mais o jovem assassino, então fica esse tom sombrio aí do abraço da cobrinha, que fica a questão da brincadeira, mas também um alerta sério, assim, parem Mel Vinglar. Eu quero, Carrano, eu posso, uma licença poética, deixar um abraço da cobrinha para mim mesmo? Por favor, cara, você tem todo o direito, e se quiser eu reforço em cima ainda para te esculhambar mais, pode ficar tranquilo. Eu fiz o fala-membro de domingo à noite, aí o pessoal fala, ah, Renato, fala mais de boxe, fala mais de boxe, eu digo, cara, boxe não é muito meu ponto forte, eu não acompanho tão de perto há tanto tempo, então vou, quando eu for falar de boxe, entendam que não é um grande especialista falando, e que vou deixar buracos se eu for fazer. Como o pessoal queria muito que eu falasse sobre o Tyson Fury e o Deontay Wilder, quase 90% das perguntas foram sobre isso, eu me debrucei sobre o assunto e tentei fazer o melhor, mas eu esqueci de dois detalhes muito importantes, no fala-membro de domingo, primeiro que é a possibilidade da revanche imediata entre o Anthony Joshua e o Alexander Usik, que eu não considerei, eu já dei o Usik como próximo desafio do Tyson Fury, provavelmente ele vai fazer revanche com o Anthony Joshua, esse é o ponto número um. E o ponto número dois, eu citei que o Tyson Fury, ele hoje, ele não é um campeão nem indiscutível, undisputed, nem unificado, porque ele tem o cinturão da maior organização de boxe, da WBC, mas ele não tem nenhum dos outros três. Para você ser campeão unificado, você precisa ter dois dos quatro grandes, e o indiscutível, você precisa ter os quatro grandes, e é raro, né? O último, se eu não me engano, campeão indiscutível peso pesado do boxe foi o Lennox Lewis, quando ganhou do Evander Holyfield. Mas eu também esqueci a informação de que em 2015 o Tyson Fury venceu por decisão unânime o Vladimir Clítico, e ele virou campeão da WBA, da IBF, da WBO e da IBO, e do The Ring também, né? O The Ring ele tem até hoje. Só que aí, ele ficou ali com cinco cinturões, mas só dois, na verdade, só três dos quatro grandes. Então, em 2015, ele também não foi campeão incontestável porque ele não tinha o cinturão do WBC que era do Deontay Wilder. Não sei se na época, mas ele tomou o do cinturão do WBC do Deontay Wilder. Eu disse que hoje o Tyson Fury não era campeão indiscutível e incontestável, mas ele já foi campeão unificado em 2015 porque ele teve três dos quatro grandes cinturões. Então, só para fazer essa correção aqui, deixar a informação completa, você sabe que eu não gosto de deixar furo, esse tipo de coisa me incomoda. Você não gosta de deixar o furo não, Renato? Não gosto. E o pessoal foi me corrigindo nos comentários, então aqui está um pouco melhor, só para deixar claro. Beleza, Carrano? Pode me sentar se quiser. Só dessa vez. Não, só dessa, tudo ok, mas que isso não se repita também. Então, tudo bem, vamos seguir assim. Valeu, Renato. Valeu, pessoal. Não tem abraço para o Pachequinho, porque o Pachequinho está de férias, mais uma vez, a quarta no ano. E semana que vem, vamos ver se ele volta. Um grande abraço a todos. dá para escutar também o podcast no Spotify, no Google Podcast e no Apple Podcast, além de outros agregadores que você acompanha lá no Anchor, né? Tem o link para tudo aqui embaixo. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.